Ligésia Alba, linda, 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 linda. Olha só gente, que coisa mais linda do mundo. Agora nós vamos chegar no ponto que a Noca quer, sabe? Pera aí, aquele sapatinho que a Noca pega, que a Noca pega na mão, que é um sapatinho, olha aqui a família dele aqui, ó, a matriz. Tá vendo? Não tem nenhuma com flor, acabou o tempo. Ai, mas ele é lindo, gente, ele é muito lindo, olha aqui, ó, é muito bonito. Olha que bonito, gente, que coisa mais linda do mundo. Agora vamos para a beleza, né? Ó, sabe o que é isso? Ó, beleza. Bonito, né? Ó, aqui é a categoria, hein, gente? Muito linda. Aqui é o berço delas. Bora ver mais coisa linda? Cor de rosa. Tá vendo? Ó, cor de rosa. Esse é um bubofilo rairado. Lindo, né, gente? Isso é para vocês verem aí, ó, qual o nome. Tá? Ó, para vocês verem. Que é muito lindo. Ali é o urubuzinho. Tá vendo? Urubuzinho, urubuzinho, urubuzinho. E aqui é o simples gritar. Isso aqui é uma maxilaria amarela. Ó, que lindas. Olha, gente, que bacana. Tudo deitado, esperando a brotação. Aqui é a maxilária. Aqui é a maxilária. Maiorzinha. Tudo aqui. Gente, olha isso aqui. Olha. Que coisa mais linda. É o que eu posso mostrar para vocês, viu? Embramar. Que coisa mais linda do mundo. Lindo, 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 lindo. Bora lá ver o que é a coisa mais linda do mundo. Ó. Amarela. Eu, hoje, vou levar para mim essa daqui. Olha isso daqui. Eu, se tiver a venda, ela é um vaso velho. Mas eu vou levar. Se tiver a venda, eu levo. Porque ela é linda demais. Ai, como ela é bonita, gente. Olha, gente, que lindo. Eu vou filmar tudo isso para vocês verem, tá bom? Já viram isso? Nem eu. Nem sei o que pode ser isso. Mas é linda. Muito linda. Bora, Canoca vai mostrar para vocês a beleza, a nobreza e a simplicidade. Que linda, gente. Ai, eu me apaixono. Aqui são todas velhonas. Mas dá um caldo. Um caldo maravilhoso. É. Vamos ver o que tem para cá. Aqui, 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 aqui. Ó. Ah, não tem muita. Beleza. Só nobreza. Ai, gente, que bonitinho. Hoje, a minha roupa está condizendo com as orquídeas. Vermelho. Cor do fogo. Todas elas aqui. Está vermelha hoje. Ai, gente, que coisa mais linda do mundo. Vamos embora. Vamos tirar foto com as belezas que a Noca tanto ama. É, isso daqui é o quê? É fantástico. Ah, lindo, né? Fantástico. Aí você abaixa essa e levanta essa. Será que eu levo tudo? Ai, será que eu levo tudo? Ai, que coisa mais linda do mundo. Ó, gente, isso daqui, ó, pasmem, é para vocês. É lindo, né? Hoje a Noca está assim, ó, vermelha. Linda. Muito linda, né? Ai. Show de bola. Show de bola. Olha, olha o meu cabelo. Toda terereca, teca-teca. Querem ver? Ó. Esse é meu mundo. Essa é minha vida. Isso é coisa de Deus. Aí você pergunta assim. Meu Deus. O que traz felicidade a uma mulher, a um homem? É ela. Olha, gente, que linda. Querem ver mais coisas maravilhosas? Gente, a folha é amarela. Tá vendo, ó? Ó, que bonito, gente. Que coisa mais linda. Parece um dalmata. Ai, eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Ó, gente do céu. Olha isso aqui. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito legal. Ó, eu estou no lugar que eu amo. Eu não tenho vergonha de gritar. Eu estou aqui. Ó, que lindo. Toda desarrumada. Ai, vamos lá para as Valkyrianas. Ó, gente, eu tenho que mostrar para vocês. Mas eu tenho que falar. Isso é coisa de Deus. Isso também é coisa de Deus. Ai, que coisa mais linda, gente do céu. Que um colar. Dois colar. Lindo, né? Vamos falar o que é verdade. Olha. Olha só, gente. Que bonito. Olha isso daqui. Olha. Linda. Linda, 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 linda. Fofa. Ó, que coisa mais linda. Gente, eu me enlouqueço no lugar desse, tá bom? Ah! Ah, que espetáculo. Vamos ver uma aqui. Nossa, gente. Olha isso. Não vou erguer. Isso vale a pena. Isso é coisa de Deus. Eu vim aqui para comprar. Mas eu estou entonteada de tanta beleza. Primeiro eu vou olhar. Depois eu vou escolher. Ah, querem ver? Olha. Olha. Vou lavar a alma de vocês agora. Alba, ó. Alba Atroz. Ai, que delícia. Ai, não. Gente, não tem. Vamos. Querem ver? Querem ver? Querem ver? Vejam. Pálida. Pastel. Opa. Opa. Vamos focar. Vamos focar. Ai. Ai, gente do céu. Querem ver? Querem ver? Que coisa mais linda do mundo. Vejam. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de nosso Deus. Olha isso aqui. Ah. Falar o quê, né? Falar o quê? O que eu posso falar? Agora eu digo para vocês. O que é uma cinquentona? Quer ver? O que é uma cinquentona? É isso. Fatality, né? Ai, querem ver então? É isso. O que eu sempre amo. Gente do céu. Gente, olha. Que linda. Agora eu vou virar a câmera para vocês poderem sentir, só não acarrumar, o que é coisa de Deus. Eu vou virar a câmera para vocês.